Olá, Oliveira Uge, bem-vinda, Natalinha. É um prazer falar com você. O prazer é meu. Bom, eu vou começar falando sobre como é que está sendo essa experiência de interpretar a Augusta, que está caindo no gosto do público. É uma querida. Eu quero saber como é que tem sido essa repercussão com o público, se você costuma interagir com eles nas redes sociais. Bom, a resposta tem sido super carinhosa e bonita das pessoas com a Augusta. Eu interajo com as pessoas na rede social. Eu não consigo fazer tanta coisa porque eu não consigo postar tanto, porque sou eu mesma que cuido das minhas redes. Então, às vezes, por conta do trabalho, da rotina de gravação, eu não consigo postar tantas fotos como eu gostaria de todo o processo que é a gravação da novela. Não dá tempo, mas eu vou respondendo aos poucos. Eu tento responder todo mundo, mas leva um tempinho. Mas eu respondo. Ah, que bom. Vocês ainda estão gravando a novela, porque vocês começaram antes da pandemia, não foi? Na Imposta de Caldas, não foi isso? É, nós começamos a gravar em outubro, acho que outubro do ano passado, começamos por Postos de Caldas, foi isso. A gente ainda estava com todos os protocolos da pandemia, agora os protocolos estão mais suaves, mas quando a gente começou ainda estava bem rígido. Como é que foi essa experiência? Porque o que eu percebo, pelas redes sociais, a impressão que dá é que o elenco ficou muito unido. Talvez até porque vocês passaram esse período lá, todo mundo junto. Como é que foi essa experiência de bastidores, das gravações? O elenco ficou realmente mais unido? Vocês são próximos? Vocês têm grupo do WhatsApp? Não, temos grupo de WhatsApp. E eu acho que, assim, todos nós, artistas, nos ressentimos, todo mundo se ressentiu muito durante o período do pandêmico, que a gente ainda está vivendo, não é? Sim. Só que nós ficamos isolados sem poder realizar aquilo que a gente mais ama, que é a nossa profissão. Quando a gente pôde retornar a gravar, isso tomou o elenco inteiro de uma emoção muito grande, porque a gente estava voltando para o nosso ofício, que é a coisa que a gente mais ama na vida. Então, era uma alegria poder encontrar as pessoas pessoalmente, fazer a preparação. É muito bom pensar num personagem. Aquilo trouxe para a gente uma esperança de vida, porque parecia que a gente não ia sair nunca daquilo. E poder ofertar para o público esse momento de esperança, a mesma esperança que a gente estava tendo em retornar ao trabalho, era a esperança que a gente estava colocando nos nossos personagens para entregar para o público da novela. Então, isso fez com que a gente, de fato, ficasse muito unido e muito próximo. E isso está seguindo ao longo de todo esse percurso de gravação. A gente gosta de assistir à novela, a gente gosta de assistir à cena dos nossos amigos, a gente fica emocionado, manda mensagem quando vê uma cena maravilhosa. Quando a gente está gravando, a novela está passando, a gente assiste lá dentro, a gente aplaude, a gente canta o tic-tac do meu coração com a Gabi, quase que todo dia. Então, tem esse lugar, sim. Ah, que legal. Eu percebo que vocês se aplaudem muito aos outros, nas redes sociais mesmo. São várias trocas de loucinhos e carinho, né? Isso é bem legal. E não é pro forma, não. É porque a gente realmente está se acarinhando muito nesse lugar, porque é muito bom ver o trabalho de todo mundo. Eu sou suspeita para dizer, mas eu acho que os meus colegas são maravilhosos. Eles estão incríveis. É muito bacana essa união. Imagino que não seja todo o trabalho que seja assim, né? Às vezes... Não, às vezes não. Às vezes o trabalhar é sempre genial, né? É sempre genial. Às vezes, dependendo de onde você está, a gente fica mais entre os núcleos da novela, né? Você vive o seu núcleo. Então, você fica mais apegada ao seu núcleo do que os outros. E eu já tive a alegria de participar de outras novelas onde teve essa interação, esse carinho todo. Seu Tempo Não Para foi um elenco maravilhoso que a gente amou. E a gente ficava fazendo festa o tempo inteiro, queria se reunir o tempo inteiro, eu tive essa felicidade em outros trabalhos também. Nesse, em especial, todos os núcleos são muito afetuosos uns com os outros, né? Então, é uma comunidade, vamos dizer assim. Ah, que legal. E as gravações agora são só no Estúdio Globo? Tem externa também ainda? Ainda tem. Ainda tem. Uma outra ainda tem. Mas a maior parte é feita dentro da Globo. Estúdio e Cidade Cenográfica. Ah, tá. E, Olivia, assim, a Augusta é puro acolhimento, né? Na família, para o Davi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa construção da personagem. Eu li até numa publicação que você fez no Instagram, que você se inspirou numa tia, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, toda construção de personagem, a gente busca na nossa... Eu, pelo menos, tento buscar na memória pessoas que eu conheci, histórias que eu conheci, e observar muito o período, né? O que estava acontecendo. Essa minha tia já tinha vindo... Quando eu li a Augusta pela primeira vez, eu já tinha me lembrado dela. Mas quando veio, começou a gente a criar corpo, né? O personagem começou a criar um corpo, um gesto. E aí a caracterização, a maquiagem, cabelo, o figurino, que é também um trabalho que merece o nosso elogio, porque o figurino e a caracterização da novela são impecáveis. Eu vivi muito parecida com essa minha tia-avó, que é uma figura, foi e é uma figura absolutamente importante na minha construção de vida, da Maria Olívia, que é o meu nome de batismo. Então, eu já dizia assim, nossa, eu estou a cara da minha tia. Quando eu vestia, eu falava assim, gente, eu estou muito parecida com a minha tia. E aí teve uma cena específica que me emocionou muito quando eu vi, porque eu falei assim, é ela, assim, na verdade, eu estou tendo a oportunidade, fazendo Augusta, prestando uma grande homenagem a essa mulher, que foi tão importante para mim e que me ensinou, eu, Maria Olívia, a olhar para o outro com carinho e ser receptiva, porque isso eu realmente sou, porque eu aprendi com a minha família, sobretudo muito com ela, que era essa mulher. Simples, mas absolutamente sábia, absolutamente afetuosa, generosa, com todas as pessoas que circulavam por ela. E eu trouxe isso para a Augusta, porque ela é isso, com o Davi e com aquela família toda. Sim. A sua tia é viva? Ela te assiste na novela? Não, não. Ela é minha tia-avó, ela já é falecida há muitos anos. Ah, tá, porque senão seria incrível, né? É, eu acredito que, de algum jeito, ela está me acompanhando aí. Com certeza. E você acha que ainda existem muitas Augustas por aí, muitas mulheres que abrem mãos mesmo das suas vidas, dos seus sonhos, para se dedicar a esse trabalho, a família? Acredito. Que conselho você daria para elas nesse momento? Você acha que... Eu não tenho um conselho para dar, porque eu acho que toda pessoa que oferta amor para alguém, carinho, cuidado e atenção, a gente não tem nem que aconselhar, é só agradecer, porque... Eu tenho muitas Augustas por aí, assim. Eu vou falar do Brasil. O Brasil é repleto dessas mulheres. Repleto. Você já encontrou com alguém na rua que fala que se identifica com o personagem? Ou na internet mesmo? Ah, eu recebo... Na rua, muita mensagem em rede social. Muita gente fala assim, eu queria ter uma Augusta na minha vida, eu queria ter uma amizade com uma da Augusta, eu tive uma tia assim, eu tive alguém na minha família assim, eu conheci alguém assim, recebo bastante. Ah, legal. E você costuma... Você costuma levar, herdar alguma coisa das suas personagens para a sua vida, Olivia? Você tem alguma coisa da Augusta que você pretende herdar alguma coisa, alguma personalidade dela para você? Eu não sei te dizer, porque eu acho que... que a Augusta tem uma calma que eu gostaria de ser. Esse é bom mesmo. Eu não me considero uma pessoa nervosa, mas a Augusta tem uma tranquilidade que é uma tranquilidade que eu busco para mim, assim. Ela tem um tempo dela de olhar e entender a situação e que eu gostaria de aprender com ela. Enfim, estou treinando todo dia, fazendo a Augusta, essa tranquilidade. Ah, que bom. Eu queria que você falasse um pouco, Olivia, sobre a cena do velário da Elisa, que foi bem impactante, assim, emocionou muito o público e a autora contou que a ideia de cantar durante a cena Alecrim Dourado foi sua. como é que foi para você fazer essa cena e depois assistir? São emoções diferentes da hora que você está fazendo, quando você assiste? São. Primeiro que, assim, quando eu li essa cena, a primeira coisa que me veio foi tratar, porque antigamente era assim, você, quando alguém falecia, o tratar o corpo, o vestir, era dado a cargo de alguém da família, ou era um filho, ou esposa, enfim, alguém próximo que se incumbia de vestir. E, quando eu li essa cena, eu imaginei que Augusta, que cuidou dessa menina desde pequena, estava acalentando aquela menina, estava colocando aquela menina para dormir. Esse foi o mote de eu lembrar de Alecrim Dourado para cantar. E aí eu cheguei para o Luiz e falei assim, eu queria minar essa menina, porque como se eu estivesse cantando para ela mais uma vez, para ela ir dormir e para dizer, está tudo bem, eu estou aqui, eu estou cuidando de você. Esse foi o meu mote para fazer aquilo. Então, eu gravei essa cena pensando nisso, no acalentar essa menina, de colocar ela para aninar mais uma vez, de um sono que ela não ia acordar, infelizmente. Eu não assisti essa cena quando ela foi para o ar. Eu assisti bem depois. Mas você não assistiu porque você não conseguiu ou porque você não pôde na hora? Não, é porque assim, eu tenho uma certa dificuldade de me ver. Ah, é? Você é muito exigente? É. Então, as cenas que são muito impactantes, mas assim, que é uma cena de que eu trabalhei muito, que tem muito de uma emoção maior, o que... Eu levo um tempo para ver, assim. eu vejo... Eu prefiro ver quietinha. E aí, essa foi uma delas que eu vi depois. Aham. E aí, eu fiquei feliz com o resultado da cena e mais feliz de que o público tinha entendido que era exatamente o que eu tinha proposto, né? Que é isso, né? Você se despedir de alguém que você ama muito é sempre um momento muito difícil. E eu tenho para mim, das pessoas que eu já me despedi na vida, que o maior legado é a lembrança que aquela pessoa me deixa. É isso que faz que a gente continue e ressignifique a vida, né? Porque a vida não acaba. A pessoa não está mais com a gente, mas ela se torna presente pela lembrança que ela deixa. Então, isso é o meu pensamento que acabou passando para o Augusto e fez aquela cena e fiquei feliz de que foi para o ar com o canto e que as pessoas entenderam. Fiquei feliz. E como é que foi o clima nos bastidores na hora? Rola a emoção ou a concentração é tão grande que nem dá tempo para essa emoção? A concentração é muito grande. Não, a concentração é muito grande porque, enfim, a Larissa estava naquele caixão há horas e tem que dizer isso. Nossa, é difícil. Não é um desafio. Eu não sei se eu, Olivia, teria a mesma coragem que ela teve de ficar deitada naquele caixão com flores e tendo que segurar a respiração. Você tem isso, não é? Você tem que segurar a respiração durante o momento da cena, controlar isso para não ser uma respiração visível para o público porque a câmera estava muito em cima dela. a gente mexendo nela o tempo inteiro porque eu fui, toquei, é incômodo, né? Aí veio o Rafa, fez a cena, chorou, tocou, a própria cena do Calone também que é muito impactante desse velório, se despedindo da filha, a mãe. Então, a concentração é muito grande para que tudo saia e que não tenha que se repetir muitas vezes porque é o limite da emoção de todos nós, cenas que têm muita emoção, a gente tem muito desgaste porque a gente está fabricando uma emoção que não existe, né? Aquela lá, tem uma... A gente não está chorando um morto real, então a gente tem que ficar provocando essa emoção na gente, então a concentração é muito grande para que aquilo seja realizado, seja entregue. e aí acaba que a emoção do colega também vira nossa emoção porque a gente vai vendo o outro e a gente vai... Mas é uma concentração muito grande para que aquilo seja entregue. Emociona, emociona pela entrega que a gente vai vendo de cada amigo que passa ali fazendo porque também é muito mágico o que a gente faz, a arte que acontece ali, a mágica que acontece ali é muito bonito você presenciar mas sobretudo é a concentração sem dúvida. E ver o resultado no ar também é bem diferente, tudo editado, com trilha sonora... É editado e vai para outro lugar. E às vezes a gente olha e as pessoas falam nossa, porque estou emocionada mas a gente está preocupado com outra coisa. Falei, poxa, ali aquela frase saiu assim, mais assim, eu queria que fosse com uma respiração maior. Mas você então é muito exigente, se cobra muito quando você evita se ver, se assistir. Não é que assim que eu evito me ver, eu acho que é o que eu te disse antes, tem algumas cenas que eu demoro um pouco mais para ver, eu assisto mas eu quero ter um tempo maior para assistir. Eu acho que todos nós, artistas e atores, a gente se entrega e não é uma exigência pela perfeição, mas a gente quer entregar o melhor que a gente pode. sim. Então, não é pela beleza, é o melhor que a gente pode. Então, a gente fala assim, será que se eu tivesse, até agora eu não conheço nenhum que fosse te dar uma resposta diferente, porque eu fui lá, entreguei, fui embora, não, a gente volta falando, será que ali poderia ter ganho um pouquinho, poderia ter feito? Eu acho que todo profissional é assim, você deve ser assim na sua profissão, poxa, ali eu acho que poderia, na próxima eu vou tentar fazer de outro jeito, é assim que a gente cresce, que a gente melhora. Verdade. Elisa, conta um pouquinho como é que tem sido essa troca com o Rafa Vít, eu vejo que existe um carinho recíproco entre vocês, e uma sintonia muito grande em cena, queria que você falasse um pouco sobre essa sintonia e falasse um pouquinho sobre, pudesse contar um spoilerzinho para a gente, que a Augusta vai apoiar esse namoro fake aí do Davi com a Olívia, o que você pode contar? Então, peraí, vou começar, não, Augusta apoia qualquer coisa que o Davi vai fazer, porque eles estabeleceram ali uma parceria de amizade, de cumplicidade muito grande, de vez em quando ela dá uma puxada de orelha nele porque ela acha que ele está exagerando ali nas mágicas, e às vezes é necessário para poder sair de uma situação ou outra complicada, afinal de contas ele está com, ele está cometendo um crime novamente porque ele está com uma personalidade, uma falsa identidade, para poder provar a inocência dele, ele está fazendo uso de uma falsa identidade. Ela vai apoiar o namoro porque ela entende que é uma maneira de afastar o Joaquim que está ali na cola dele, querendo pegar ele de todas as maneiras, é uma maneira de despertar ainda mais adorinha a prova do que ela está sentindo por ele e ainda não consegue admitir, então ela vai falar assim, olha, você vai ajudar a Olivia e também vai se ajudar, então ela apoia. Com o Rafa, que você foi perguntar, o Rafa é um muito querido, é um ator muito dedicado e é uma pessoa muito querida, assim, quando a gente começou, eu não conheci o Rafa pessoalmente, eu conheci ele no início da preparação e que a gente está ali tentando criar e já sabendo que os nossos personagens iam ser tão próximos e quando eu olhei para o olho dele da primeira vez, eu falei, vai dar certo, ele tem um brilho nos olhos, ele tem uma energia que é contagiante, ele tem uma vibração muito bonita, assim, e aí a gente se recebeu, ele me recebeu, eu recebi a ele e então eu tenho realmente pelo Rafa a gente um carinho muito grande e o Olivia e que aí a Augusta também tem, então deu tudo certo. Ah, maravilha. Olivia, agora eu quero que você fale, é um assunto que você já deve responder bastante sobre a representatividade dos negros na TV, você acha que evoluiu, que ainda falta muito, uma vez eu vi uma entrevista sua, que o repórter te perguntou sobre essa questão que você já interpretou muitas empregadas domésticas e tem alguns atores negros que reclamam da falta de papéis de mais destaques dos negros da TV, você até respondeu que uma empregada é uma profissão digna como qualquer outra, fala um pouquinho sobre isso, você acha que precisa de mais atores de papéis de mais destaques, o que hoje em dia os papéis das empregadas ganham tanto destaques como outros personagens? O que eu digo sempre, quando eu disse que o trabalho de empregado doméstico é tão digno como qualquer outro, porque de fato ele é uma profissão, não tem uma profissão mais digna e menos digna profissão, é profissão. e como atriz eu quero uma história para contar. Então, se essa empregada tem uma história para contar, maravilhoso. Eu ter uma médica, uma advogada, uma socialite que só desfila um figurino bonito e não tem nada para dizer pouco me interessa. eu posso fazer essa advogada, eu posso fazer essa socialite, eu posso fazer qualquer personagem, porque sou uma atriz. Mas o que a gente quer é contar a história. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas qual é a... Ah, então eu faço uma médica, então uma médica tem um certo poder. Mas ela é médica de onde? Ela tem de quem? Qual que é a história dessa mulher? Não tem história? Não, eu fiz personagens que eram empregadas e mulheres incríveis. Mulheres com histórias maravilhosas, que se identificam com tantas mulheres do Brasil. E eu não consigo entender onde isso pode ser desonroso para mim como atriz. Não é. Talvez você tenha porque antigamente os personagens empregadas tinham muito papel de figuração e apareciam muito rapidamente. Isso mudou muito. Mas eu acho que isso está muito ligado ainda com o arquétipo que é, como você disse, antigo e muito preconceituoso. Porque tratava essa profissional como uma profissional menor. Uma profissional que fala errado, uma profissional que não tem postura, uma profissional que se mete na vida. O caricato da empregada é aquela que fala errado, é aquela que se mete na vida do patrão, é aquela que faz piada com tudo, é aquela que não sabe se vestir. Esse é o caricato da empregada, que está muito ligado dentro de um preconceito nosso. A profissional que trabalha em casa, ela não é assim. não é. Ela não é essa mulher que não entende de moda, que não entende da vida, ela não é. Imagina, a boa parte, a maior base, boa parte da base da economia brasileira formada por mulheres que trabalham no serviço doméstico, a movimentação financeira. Essas mulheres movimentam. Essas mulheres, elas têm o estilo delas de moda, de maquiagem, de cabelo. São muito cansadas, inclusive. Quando elas são retratadas, elas não são retratadas como elas são no dia a dia. Elas se cuidam, elas são vaidosas, elas usam seus perfumes, usam maquiagem, têm a sua unha lá com a sua extensão muito bem pintada. A gente tem que tirar esse lugar de preconceito com essa profissional. Com certeza. Então, a questão da representatividade, você acha que, de fato, evoluiu, está bom, ou ainda falta muito para melhorar? Eu acho que a gente está num processo, tudo está num processo de evolução. Gostaria que fosse, que tivesse avançado? Sim, mas estamos melhor do que foi atrás. Estamos melhor, a dona Ruth abriu e outros tantos, a dona Ruth de Souza, a Milton Gonçalves e tantos outros antes da dona Ruth, do seu Milton, que abriram portas para a gente. Hoje, a quantidade enorme de atores, os atores negros sempre existiram, sempre estiveram aí. Eu acho que a televisão não nos mostrava, o cinema não nos mostrava ou se nos mostrava num nicho muito curto, ou que era de uma comunidade, ou no caso de uma violência, ou dentro de uma família disfuncional, ou dentro do trabalho doméstico. A gente está vendo hoje esses personagens, que tanto se fala de representatividade, ocupando outros lugares. A gente está vendo personagens que têm família. eu mesma na novela tenho minha irmã, a gente tem família, a gente tem outras famílias negras, a gente não aparece do nada, não surge do nada e volta para o nada. Então, quando se fala de representatividade, é porque essas histórias que são reais, que existem, estão indo para a televisão. Então, acho que sempre é uma evolução e a gente sempre está no caminho da evolução, a gente nunca vai parar, nunca vai estar bom. A gente sempre tem alguma coisinha a mais para conquistar. Claro. Você já interpretou muitas personagens populares que geram uma identificação direta do público, e você já falou mulheres que têm histórias, mulheres do bem também, são a maioria. Eu queria saber se você sente falta de fazer algum papel bem diferente que você nunca fez, com uma vilanzona. O que você gostaria de fazer assim? Essa pergunta é recorrente. Qual o personagem que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer? E eu vou dizer a resposta que eu respondo sempre, porque é a mais absoluta verdade. Eu amo o que eu faço. Eu amo o meu trabalho. Todo personagem para mim é muito bem-vindo. Eu faço os meus personagens com muita vontade, com muita dedicação. Se vier uma vilã, maravilhoso, vai ser divertido. Essas mulheres populares todas que eu faço, eu faço feliz. o bom é trabalhar. O que eu quero é seguir trabalhando. A gente vive, está vivendo um momento há tempo. Isso não é de agora, não é este momento. A cultura no Brasil, ela é uma coisa que você tem que ser batalhada o tempo inteiro. E eu me considero como atriz, uma pessoa absolutamente privilegiada, porque eu consigo trabalhar. eu tenho muitos amigos atores que não estão trabalhando e que não conseguem trabalhar. Então, meu amor, o personagem que vier é o personagem. Claro, é bem-vindo. E os desafios estão aí. A gente até fazendo personagens que estão dentro da mesma gama, como personagens populares, existe outro desafio de não fazer igual. Então, o desafio é presente o tempo todo. Então, é isso que nos motiva a estar aqui. Legal. E deve ser difícil, não se fugir, não fazer igual. Cada novo trabalho é um novo desafio real. É, criar uma outra história, imaginar uma outra personalidade. Por mais que tenham coisas que sejam similares, o que pode ser? A voz, o corpo, o gesto, a forma de olhar, tudo isso é muito interessante, é muito instigante. Ah, legal. Olivia, para fechar, eu queria saber se você tem mais algum projeto além da novela, se tem alguma peça de diálogo, de cinema, o que você pode adiantar? Eu tenho um monte. Eu tenho vários que eu quero fazer, porque eu gosto de produzir as minhas peças, eu tenho um monte de coisas que eu quero fazer, mas fechar do nada ainda. Projeto a gente tem sempre, o tempo inteiro. a gente tem o bichinho carpinteiro no corpo, a gente está sempre se coçando, entendeu? A gente está sempre querendo fazer... Você consegue conciliar, por exemplo, novela e teatro ao mesmo tempo? Conciliar novela e teatro é muito difícil. Eu ainda não consegui ter, assim, eu tenho amigos que conseguem, mas precisa de uma logística muito bem realizada, porque, assim, se for dentro da mesma cidade, às vezes até dá, mas se for em outra cidade, complica, porque você fica a mercê, enfim, de um voo, da temperatura, o voo atrasou, porque choveu, bom, enfim, é complicado. Eu ainda não consegui essa proeza, não. Admiro muito os meus amigos que conseguem. Então, por enquanto, o público e os fãs continuam te acompanhando com a Augusta na novela, em breve novidades, né? Espero em Deus que em breve muitas e boas novidades. Com certeza. Olivia, foi ótimo falar com você, adorei. É um prazer falar com você também. Desejo muito sucesso, espero que a gente consiga falar mais vezes em breve. Obrigada. Muito sucesso para nós, na nossa vida, né? Obrigada. Um beijo. Obrigada. Um beijo. 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 Um beijo.